Botei Botei no... Mano, tinha um carro de convite em direção a nossa defesa Eita bagaceira E aí? Cadê? Vou pegar o link aqui da live Eu vou subir aqui Eu vou tirar essa live Você que tirou ou foi? Líder, pedi de novo Comander, pedi de novo Tem 10 minutos ainda pra carregar a barracha Ela tira aí Tem que pegar pra gente pegar um cartucho Não vou pegar um cartucho Não vou cagar disso Onde tu tá full? Tu tá full não? Ah não, eu tô confundindo com o jogo E tu tá falando do outro lá Pô Vou pegar o binoculo aqui Como é o binoculo? É o 6 6 É o 6 E pausar Ah, é só apertar o botão de mira Rádio inimigo Uma guerra, uma guerra aqui com o Diego Olha ela Será que é a mira é inimigo essa porra? Será que é a mira é inimigo essa porra? Será que é a mira é inimigo essa porra? Tá vindo ou não é? Olha lá Tá vindo ou não é? Olha ali Tá lá embaixo ele Tá indo embora Eita porra, que perto esse dele Eu vou dar o balão Eu vou matar esses caras mesmo Olha ela aí, passando em cima da gente aí Tá, tô inclinado e destruindo eles Tô indo pra ver Atira não, pô Vai entregar a nossa posição Não Tem amigo Nelson assim que eu vou morrer Eu dei Eu dei Vê se tu consegue me ver Pede alguém do teu esquadrão Pra recavar a rabia aí Tá do teu lado Que? Pede alguém do teu esquadrão Pede alguém do teu esquadrão pra recavar a rabia Pede alguém do teu esquadrão Tá vindo alguém Thiago Eu aumentei meu campo de visão Confia no... Tá com o pobre noventa Tô indo na caminhão agora Tô vendo ninguém não bicho Eu falei pro mato ali É não aberto Vê se Tá ligado Tá porra aí embaixo, Thiago Tá ligado, tem uma casa Tem uma casa aqui dele É um doce É um doce É um doce porque é feio Eu aumentei o campo de visão Eu vou aumentar o capo de visão, é uma bosta. Não vou me acostumar assim. Tu já viu esse fogo aí, Diego? Vou ter 120 aqui. 110 parece, sei lá. Não vejo nada de longe. Oh, tem armamento aqui. O cara tava ensinando como pegar... As munição e tal. Ah, pode! Estão atingando aqui, é? Vai ficar no mato, velho. Thiago. Oi, 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 oi. O cara aqui, ó. 330. N da... Eu não sei nem ser inimigo, não. Acho que é inimigo. Não mostrou nada. Naquela pedra ali, ó. Por trás daquela pedra. Do 330. 335. Tô vendo, tô vendo. Acho que é amigo, pô. É amigo ali, ó. Tá vendo lá? Atrás da pedra. Não, acho que é amigo, não. E aí? Eu acho que é amigo, não. Eu vou buscar, né? É amigo, não. É amigo, não. Me atirou. Me atirou você, Lewis. Eu vi. Ô, tá ali, Thiago. Do lado esquerdo. Matou na hora, Thiago. Te matou, foi? Foi. Puta, mulher. Tá. Tá me atirando. Tá me atirando. Te matou, foi Thiago? Não. Como é que eu não macei ele, hein? Eu dei só na cara, velho. O cara tava tudo atrás da gente. Atrás da gente foi? Foi os caras. Ah, então não foi aquela turma não, né? É aqueles caras que tu falou. Excelente, excelente. E se pegar, é mais sessenta dias que tem. Eles podem recuperar isso aqui. Caramba. É muito ruim quando o time é todo mundo perdo, tá ligado? Qual era aquela área lá que a gente entrou? Não tem mais nada. Dominaram já. F11, pô. Vamos de novo. Entrasse já? Aham. Se ligar já daqui, tá ligado? Tá escutando já? A gente tem que se ligar já daqui. Tô me vendo tu. Eu tô do teu lado, pô. A gente morreu ali em cima. Ó. Usa a mira. Usa a mira da tua arma. Usa a mira da tua arma. E aperta o botão do exclude do mouse. Aperta ele. Ele bota em semi-automático. Cada jeito que tá automático. Não, não. Perdão por vocês. Semi-melhor pra longe, tá ligado? Não entendi, Thiago. Não entendi, Thiago. Usa o segundo mouse. Por que a bolinha, a roletinha? É quando aperta a roletinha, ele muda pras outras armas, pras binóculos. Tem que puxar a mira. Ahn? Tem que puxar a mira. Tem que puxar a mira. Mesma coisa. Tem que puxar. É, tanto eu não tá pegando ainda. Esses caras eu acho que nem amigos nenhum, né? Aí, tá ligado? Ó o tanque aqui, Di. Tem um tanque no SE. Nem amigo não, isso é inimigo. Olha, a mesma coisa do inimigo. Tá vendo a nossa amiga aí na frente? Ah-ham. Mas quando eu olho pra ele, aparece o nome dele, pô, é o Doctor, é... Ah, então, eu tô dizendo que não parece pro inimigo. Aham. Aqui na frente dele, aqui na frente. Tô vendo, tô vendo. Lá embaixo, né? Aqui na... na... na frente. É no... 61, né? 54... Aham, comando? 54... Olha que são dois, que são dois, que são dois. Tão 30 segundos aqui pra poder soltar a barragem. Tô vendo um cara lá em cima. Tiago, Tiago, tem um... Olha um cara aí, Tiago, num 58. Olha um de 58. Leva, leva o papel higiênico, mano. Tô vendo. A gente vai levando a bandeira de ataque e nem compensa soltar ainda quando aguarda pra próxima. Matou? Sei não, velho, ele trouxe o mato. Tu viu? Tô vendo. Você tem o dedo nele, filho. Eita, a gente esqueceu de pegar munição, Diego. Fudeu. Quem morreu esse cara, Tiago? Não, vou lá. O cara morreu, o cara morreu, Diego. Morreu? Tô vendo nada esse cara. Morreu, o cara morreu. Tá me vendo, né? Tô te vendo, né? Tô te vendo. Ele tá tirando 323. Tô te vendo. Tô te vendo. A artilharia tá disponível. Vão querer que lance nesse ataque e eu guardo pro próximo. É pro próximo, tá? É, mais jogo, mais jogo. É, organiza, organiza o primeiro. Pegam esses estilos, organizem e a gente avança dentro da bandeira. Dá pra fazer o seguinte, cata essa primeira bandeira aí. Depois enche o BTR e eu mando uma barragem lá. E depois que passar a barragem, o BTR vem descarregar a galera. Morreu esse foi, Tiago? Tem muito cara aqui. Na próxima, né? Fora essa é a próxima, Tiago. Que os caras vão estar se preparando ainda. Depois que cair a barragem, vai fazer aquela limpada, tá ligado? É hora do BTR chegar com 9 Nego dentro. Na minha opinião, a gente não ataca mais a bandeira deles e ficava só defendendo. Porque tem poucos pontos já. Tiago, ali em meio da rua atravessando, Tiago. Tô vendo, tô atirando. E a gente vai fazer a escadeirinha. Ponto. Morreu. Eu consigo atrasar bastante, cara, com essa barragem aqui. Tava atrapalhado, né? Qualquer coisa. Quaisão, Tiago? Tem jaspa. Se eu tiver campanha. Vou levantar. Morrer, pô. Caramba, bicho. É lança do caramba, tá, viu? Tá muito apelando. Como é que estão blindados? Eles já foram todos abatidos ou estão de pé ainda? Tem segundo que eu vou voltar. Vou levantar lá embaixo, amigo. Acabou. Boa, boa. Tem que pegar uma posição, porra. É. Tem BTR na base lá sobrando. Sim, sim. Olha lá, eu só tenho dois cartuchos, porra. Tem que pegar uma posição, velho. Tem que pegar uma posição, velho. Não tem que pegar essa arma, não. Eu quero que eu acolhe pra sair de ferro, assim. É. Ode, ode. Como é que pega uma posição? O norte da Havid, vocês aí, de ataque, tem... Tinha inimigo ali, cara. Inclusive AT. Foi o que pegou a gente. Consegui trocar de arma, não é, por favor. É com a arma sem mira Tô com mira Sem mira esse cara aí Vamos por aqui Será que se a gente for aqui reto Que a gente tá indo lá pra cima Se a gente for reto a gente tá naquela mata O cara tá atravessando Oxe, eu comecei a atirar Quando eu comecei a atirar Os caras já se metralhou todinho Eu fui rastejando Até onde tu tava Quando eu cheguei lá tu morresse Quando eu fui pensar em meter bala Me mataram Foda Tô indo pelo binópolis Esse cara tá tudo nessa mata aí né Também acho isso Quando tu aperta o scroll É tu apertar, não é girar Apertar ele Ele não muda não Aparece lá embaixo Lá no teu municinamento Tem A e tem 1 O meu tá aparecendo É pra trocar as coisas Não é apertar, não é girar Eu tô com o binóculo na mão Deixa eu... Bota na arma Tu não vai girar não É apertar O A é o que? Automático, é? Automático É aqui embaixo É aqui embaixo Eles estão tudo aqui Eles Pega esses puto Posta Esse jogo aqui O que eu achei ruim dele É que se tu matar o inimigo Tu não pode pegar a arma dele não Tá ligado? Aí é É Era pra poder pegar Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Qual o número? 49 Passou Tá indo reto Foi pro E Direção E Mano Aqui embaixo Passou Uma tropinha Correta eu Fica junto Estou vindo pra cá Pra esse lado aqui Tá por aqui Por baixo Manda o pessoal Entra na área da bandeira Aqui Tá parada Tá travada O pessoal tá vindo aí Do norte Do norte de vocês Eu vou deitar aqui E vou mirar nesses matas É tudo Pra ver se eu vou ver Deu Subiu Subiu Tá ligado? Subiram Não foi? Eu acho que se eu tô olhando A bandeira vai virar pra ele De novo Eu não tô vendo É nada Relaxa Relaxa O que é que manda uma barragem Seis Tem um blindado Na posição marcada Tá ao sul Até o sudeste Tem um esquadrão Também junto com ele Segundo o reporte Do meu pessoal Ali O que é que manda uma barragem O que é que manda uma barragem O que é que manda uma barragem Nessa estrada aí O que é que tá sozinho O que é que tá sozinho